O efeito pavloviano é o seguinte O Pavlov, quando ele tocava um sininho Ele levava comida para os cachorros no laboratório E ele começou a notar que os cachorros começavam a salivar Não na hora da comida, mas na hora do sininho Com o tempo ele tocava o sininho e não levava comida nenhuma E os cachorros ficavam salivando igual O nosso comportamento acontece também A gente tem um gatilho que dispara alguma coisa E aquilo faz com que toda uma reação aconteça A indústria sabe usar isso muito bem Por exemplo, eu não sei vocês, mas o meu celular está no mundo há muitos anos Quando ele faz barulho, eu até tenho troços Que barulho é esse, né? Ele está sempre no silencioso Mas antes de a gente deixar ele no silencioso Vocês lembram como era o barulhinho da mensagem do WhatsApp? O iPhone é um pouquinho diferente, o Android é um pouquinho diferente Mas fazia um barulhinho Ou seja, se ele está aqui, paradinho Eu estou conversando com vocês E eu escuto um barulhinho desse O que o meu cérebro entende? Chegou uma mensagem para mim E eu sei que é do WhatsApp É um exclusivo deles Ele não usa notificação padrão do celular É um barulhinho deles exclusivo Ok? O gatilho de identificação é Qual é o barulhinho que você pode criar na sua comunicação Que a pessoa quando ouve, meditamente fala Opa, é o Pedro, é a Lores, é a Pri que está falando Uma coisa característica sua Porque a gente vai produzir muito vídeo A gente vai escrever muito texto Mas na comunicação tem que ter uma coisa que marque você Você pode chamar isso como se fosse um bordão de abertura O que é um bordão? Aquela frase clássica que os apresentadores de televisão usa Uma frase que marque você É pensar também que tem a ver com a sua missão Que reforce a sua missão Tem que ter a ver com a sua mensagem principal Com o seu manifesto Com aquilo que você acredita Não pode ser uma coisa solta, totalmente solta Sem nada Vamos ver alguns exemplos da prática Agora os velhos vão se acusar Eles quiseram falar e seguraram Eles olharam com a voz assim Não vou falar nada O que ele falava, gente? Alô, alô, Terezinha Eu sei que ele falava isso Mas eu pessoalmente nunca assisti Só no YouTube Não sei Nem sem o contexto que ele usava isso Mas ele falava o Terezinha E apertava uma buzina Olha como era marcante, né? E olha só como é uma coisa caricata O que é caricata? Ela tem características bem marcantes Que eles exacerbam aquela característica Para as pessoas lembrarem É aquilo ali, é aquilo ali Outro exemplo Qual é a primeira frase que vem na sua mente Quando escuta o nome do Silvio Santos? Cara, olha o posicionamento Ele é genial Ele é gênio Porque ele usa o posicionamento Que o Luciano Huck depois usou também E se deu muito bem Que é algo de quê? Ajudar as pessoas que precisam Imagina um cara que toda semana Vai para a televisão e joga dinheiro Para as pessoas Eu ganhei dinheiro Eu tô ligando que tá sobrando dinheiro Né? O posicionamento é quase como um Deus Concedendo pensas para as outras pessoas É uma coisa mitológica isso É muito forte Eu não sei se ele fez isso de propósito Mas funciona Tem fundamento O Luciano Huck também fez isso com o Lá do Cilar Lá da velha Você vê que os programas Sempre aquele de pegar uma pessoa E ajudar a pessoa e tal É muito poderoso Hey, hey, hey Só que a grande maioria das pessoas Não sabe Por que é o Hey, hey, hey O trabalho que a gente faz constantemente De avisar todo mundo Mas não tem É muita gente Não tem como saber Hey, hey, hey É um fonema Utilizado O rei Para você chamar a condição de alguém Para você quebrar o trânsito de alguém Imagina você estar olhando Hey A pessoa olha e fala O que que houve? Você quebra o trânsito dela E isso era o que os generais faziam Na frente dos exércitos Antes de entrar em batalha Sabe aquela cena Que ele vai correndo de cavalo E vai animando o pessoal O pessoal tem que vai morrer Ele tá prestes a ir Para o ponto de batalha Ele vai morrer E ele animava Ele lembrava o pessoal Que hoje a gente vai vencer A gente vai lutar pela nossa família A gente vai lutar pelo que é importante O rei era isso É um fonema que ele usa É um grito em vários idiomas diferentes Para ajudar a pessoa a relembrar Que ela tá numa batalha Ela sai do ponto automático Ela presta ação Do que ela tá fazendo Então cada rei E o rei é três vezes É por isso É para ajudar a pessoa A quebrar esse padrão Porque tá casado com o nosso manifesto Da gente sair da mesmice Da gente sair da produção em massa E a gente ser Quem a gente nasceu pra ser Estão olhando o rei rei Com os olhos agora? Isso é ter personalidade É você estar emprestando Intens da sua personalidade Qual é a sua frase Que você pode falar Que você pode dar uma explicação Para as pessoas também Porque tá ligado com você Qual é o seu bordão?